Olá meninas e meninos, é isso, sim, já é com você, é, e eu voltei de morta aí, tá com saudade, tá bem, tá que não dá nem tempo, né, quando nós somos, nós somos mesmo, mas quando nós volta, nós volta mesmo, vocês viram isso, né, né, é, como eu sempre falo nos vídeos aqui, né, que a intenção é boa, mas o tempo é curto, né, se a gente pudesse ficar aqui conversando, né, E o pior, que eu demoro pra vir, né, quando vem, que é ficar falando, falando e não mostra, tem que mostrar, né, é difícil eu responder os comentários que tem aqui no YouTube, aqui embaixo, aliás, em qualquer lugar é difícil eu responder, né, mas eu leio os comentários, eu não tenho tempo assim de ficar respondendo, se eu fosse responder todo mundo, eu ia falar, respondeu, respondeu, mas eu leio todos, tá bom, e eu até li aqui embaixo, sim, vários comentários, eu agradeço até do outro vídeo, né, E teve um amigo lá, e você fala tanto, por que que não mostra logo, né, então, gente, não tem como eu falar assim, blá blá blá, e já mostrar, né, é que eu gosto das coisas bem detalhadas, tá bom, então, sei que tá chegando aqui agora, opa, né, peraí, 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 muito prazer, eu sou a Dani, tá bom, sou a Dani, você conheceu ou não, vamos lá, que que é isso, vai procurar mais nas redes sociais também, acompanha nosso trabalho também, rapaz, se você gostar, você compartilha, e se você não gostar, você, deixa ali, E aí, Catinha, então, assim, a mãe pode compartilhar também, tá bom, lá no Instagram também, é arroba, Dani Tracinta Lagarca, tá bom, e você vai ver o nosso trabalho das amigas que eu ponho lá também, tá bom, e eu vou voltar aqui, né, voltei aqui pra gente fazer, tô fazendo esse tapete aqui, tá, que é de jogo de cozinha, mas é só essa peça aqui pra gente tá vendo, e eu vim explicar algumas coisas pra vocês, vocês que estão começando agora também, com a agulha mágica, essa daqui, ó, vocês que estão iniciando também um trabalho com ela, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, ou você que ainda não começou, né, nenhum trabalho ainda com ela também, eu vou te mostrar aqui algumas coisas, tá bom, é, mostrar assim, é, porque eu também não sou craque na agulha mágica, eu também tô aprendendo, gente, isso aqui também tô aprendendo, vou mostrar uma vez depois pra vocês, explicar tudo certinho, tá bom, e, gente, é muito gostoso, tá bom, é, esse tapete aqui é 50 por 70, esse desenho aqui é um jogo de panela, né, a panela com os talheres, tá bom, como vocês estão vendo aqui, esse barbante aqui que eu tô fazendo é o bege da Euro Roma, e aqui dentro, que ele é um todo, né, a mesma cor daqui, é o todo dele, eu vou pôr em alcaque, é o alcaque, que é o mais, mais clarinho que ele, tá bom, e eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, e outra coisa, esse aqui eu tô fazendo nesse ponto baixo aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui que fica bem baixinho os pontos, ó, tá vendo, até até aí, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui pertinho, tá, é, vou mostrar meu avesso aqui pra vocês entenderem o que que eu tô falando, eita, peguei, olha, tá bom, e eu vou fazer um pouquinho aqui também pra vocês entenderem, colocar a linha na agulha, tá bom, vou pôr aqui, vou mostrar aqui bem pertinho, pra vocês não terem dúvida, pera aí, bom, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês, que olha só como que fica esses pontos aqui, ó, ó, vocês estão vendo, deixa eu vir mais pra cá, assim, ó, ó, assim, olha aqui como que fica baixinho os pontos, ó, bem baixinho, bem baixinho mesmo, ó, olha só, e é tão baixinho assim, que eu vou fazendo com barbante, quando passa a mão assim, ó, ele fica até durinho, firme, 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 como eu mostrei pra vocês, né, elas têm os quatro pontos, eu tô fazendo nesse pontinho aqui, ó, bem baixinho, tá bom, aquele outro que eu comecei ali, é, eu tô fazendo nesse segundo ponto aqui, vou mostrar pra vocês também, esse aqui, ó, tá vendo, tá no segundo ponto aqui, pra mudar, gente, esse ponto aqui, é só a gente apertar nesse negocinho aqui, ó, tá vendo, ele abaixa, você vai pra lá ou pra cá, tá bom, e olha só como que fica o segundo ponto, olha só, tá vendo, ó, lá, bem baixinho também, só que o segundo ponto, e apesar que eu tô fazendo isso aqui com os milano, né, ó, ele já fica bem maciozinho, ó, tá vendo, e bem mais grandinho que tampa tá lagarço embaixo, tá, deixa eu pegar aqui agora pra mostrar pra vocês, esse aqui agora que a gente vai tá fazendo, eu vou mostrar aqui o avesso, porque, como eu disse pra vocês, ó, eu também tô aprendendo, não tô craque, né, tem as pontinhas aqui onde eu começo, né, ó, fica solto, depois a gente tem que passar resina e ajeitando ela assim pra ficar no lugarzinho, pra ficar um avesso bem bonito e perfeito também, é, quando você começa com a agulha mágica, você tem que ter a intenção de fazer isso aqui, ó, e voltar pra ficar um avesso todo retinho assim, ó, deixa eu pôr assim pra vocês verem melhor, né, tá, assim melhor, né, o avesso tem que ficar todo retinho assim, ó, tá vendo, e, ó, que nem aqui, ó, aqui ficou, opa, derrubo vocês não, né, ó, aqui ficou essa emendinha, emendinha não, ó, que eu subi e fui até aqui, subi até aqui, então ficou esse defeito aqui, ó, ficou, ó, aqui não tem jeito que a gente tem que ir subindo, né, ó, mas eu falo assim, ah, eu não sei, não vai ficar perfeito, e daí? Né, a gente tá aprendendo aqui, tá, depois a gente vai dar uma ajeitadinha, ó, eu vim com a agulha aqui, até nessa fileira aqui, aqui embaixo, tá vendo, e ficou faltando isso aqui, eu falei, e agora, como que eu vou? Falei, ah, eu venho pra cá, 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 tá, tá bom? E outra coisa que eu quero falar pra vocês, esse tapete aqui, bom, esse tapete não, isso tudo que eu fiz aqui, isso tudo, vocês, ó, eu não sou craque, né, não sou craque, isso aqui é uma tela 50 por 70, tá, deixa eu fechar mais aqui os 6, ó, essa tela aqui é uma tela 50 por 70, eu fiz esse trabalho aqui, é, cheguei da igreja, mais ou menos uma 9, bom, 9 e meia, por aí, foi a hora que eu comecei, que eu fui jantar, tudo, eu comecei lá por umas 9 e meia, fazer esse tapete aqui, ó, e, e eu não, e parei, eu acho que era tipo umas meia noite, que eu tava assistindo, né, fui fazendo e assistindo, acho que era meia noite, mais ou menos a hora que eu parei, 9, 10, 11, 12, ó, 3 horas, 3 horas, e olha só o que que foi que eu fiz, tudo isso aqui, ó, é, eu achei bastante, porque assim, porque eu tô aprendendo a fazer agora também, né, então, é, não sou craque, não sou especialista, eu tinha outra agulha, não conseguia fazer, essa aqui eu consegui fazer, que vai no instantinho, vamos fazer aqui um pouquinho pra vocês verem, tá bom? Só pra vocês, ah, essa menina só fica falando, falando, peraí, peraí! E, opa, eu esqueci aqui de mostrar a cor, que eu vou continuar, tá vendo, eu fiz o marrom escuro, que é o bege, né, agora eu vou colocar esse aqui, que é o caque, ó, tá vendo, arranquei o saque aqui antes de mostrar pra vocês, aqui dentro da colher todo, né, ó, tá vendo? E caso vocês queiram depois esse desenho, tá bom, vai ter, vai ser um jogo de cozinha, que vai ter no nosso site também, você que quer adquirir também essa agulha, também tem no nosso site também, tá? E, e daí você, mas se você conseguir desenhar, você faz aí o seu desenho também, tá? Deixa eu desatar o nó aqui, ó, vou mostrar pra vocês o jeito que põe na agulha, que também é muito fácil, gente, é só vocês colocar por aqui, é o jeito que eu consegui fazer, tá? A gente puxa por aqui, assim, até enroscar aqui, aí você põe ela aqui dentro, ó, ó, apunhou aqui dentro, ó, a pontinha, ó, a gente puxa ela aqui, ó, e agora você dá uma puxada pra lá, dá uma ajeitadinha, mais ou menos, assim, ó, tá? E daí quando você puxa ela de volta, você arruma assim, ó, aí você puxa ela pra cá, ela mesmo em si vai se ajeitando, ó, tá vendo, ó, ela já se ajeitou dentro do buraquinho tudo certinho, e ficou só a pontinha. Agora essa pontinha, esse tapete aqui, não é que nem a gente tem, que a gente faz no amarradinho, você vê que o desenho tá aqui, né? A gente faz o trabalho por aqui, mas o tapete fica aqui desse lado, tá bom? A gente faz pelo desenho, tá? Mas o desenho, o realmente fica do outro lado, bem bacana, né? Ai, que lindo, né? E eu vou começar aqui pra vocês verem, gente, o segredo, o segredo, é, bom, eu ponho, quando eu faço, tô fazendo, eu faço à noite, né, ponho na cama, assim, na beira, abro as pernas assim, ó, ponho no meio das pernas, vai tudo rapidinho, tá bom? E vou mostrar aqui pra vocês, o segredo é deixar sempre os fios bem sortos, assim, ó, vocês sortam o fio assim, ó, deixa bem sorto, aqui também eu não tenho bastidor, eu faço na mão mesmo, eu só vou fazer aqui só pra vocês estarem vendo, tá? Deixa o fiozinho sorto, eu vou começar aqui nesse primeiro buraquinho, que é onde tá em branco, que eu vou começar a fazer ele, tá? Ó, nada, não precisa nem pôr a mão por baixo, mas como que eu tô coisada aqui, né, deixa eu coisar aqui pra ficar coisado certo, né? Ó, agora a gente só vai furando assim, ó, deixa eu puxar vocês aqui pertinho, ó, aí, ó, acho que agora dá pra ver melhor, né? Deixar vocês assim, ó, agora aqui a gente só vai fazendo isso, ó, até aqui embaixo, ó, pra ficar bonitinho assim, tudo alinhadinho, tá? Vou descer até lá embaixo pra vocês verem, ó. Gente, outra coisa que eu admirei, que eu achei bem bacana... Ah, deixa eu mostrar uma coisa que acabou de acontecer aqui agora, ó. Sabe por que acontece, ó, sabe por que acontece, talvez você tenha o seu tapete aí, assim, tá mais, ó, acontece de às vezes ficar esse fio bem grandão assim, ó, é porque quando você foi passar no outro buraquinho, você saiu arregaçando esse aqui, ó, esse aqui que já tá pronto, ó, você saiu arregaçando ele, ó, que ficou um alto já meio, ó, tipo assim, ó, vou enfiar aqui de novo, ó, ó, peraí. E quando eu for colocar aqui, tipo assim, eu saio arregaçando, é, deixa eu colocar aqui, ó, quando eu vou passar esse aqui, ó, eu já arrasto esse junto aqui, ó, enrosca, essa pontinha aqui enrosca nesse daqui, ó, e sai arregaçando ele pra cima e fica desse jeitinho aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, tá vendo a pontinha, esse aqui tá maior que os outros? Então, exatamente, tem que tomar cuidado pra essa pontinha não enroscar nesse daqui, tá? Depois só dá uma ajeitadinha também, tá? Vamos continuar aqui. Bom, gente, espero que vocês estarem entendendo aí, é o jeito mais, gente, é muito facinho, muito facinho mesmo, ó, e eu gostei porque não escapa, não tem perigo, todo esse trabalho aqui, ó, tá sem resina, tá? Ele tá sem resina, pra vocês verem só. Se fosse, é, assim, com a outra agulha, aquela lá que eu também não consegui fazer, muita gente já conseguiu fazer, ficou um trabalho bonito mesmo, eu não me dei conta, não me dei conta. Agora, olha esse aqui que facinho, que facilidade, né, ó? Vou chegar até ali no final e já vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tô chegando aqui no finalzinho. Agora, quando chega aqui no finalzinho, a gente vira assim, ó, e vira a agulha também pra boquinha dela ficar pra cima, tá vendo? A boquinha dela, essa boquinha aqui, ó, ficar pra cima, tá vendo? Essa boquinha, ó, ela tem que sempre ficar pra cima, assim, tá? E agora aqui a gente só vai furando, ó. Chegou aqui no final, virou, subiu. Ó, e agora só vai subindo pra riba. Subir pra baixo não dá, né, gente? Ah, vocês não se esquecem de se inscrever aí no canal não, hein, rapaz? Se esquece não, hein? Ó, ó, não tem, um bastidor seria viável, que seria melhor pra você estar trabalhando, mas não precisa, ah, eu não vou fazendo não, que eu não tenho bastidor. Você que tem essa agulha e nunca soube trabalhar com ela, o que fazer com ela? Agora você sabe, rapaz. Tira ela lá da gavetinha e vamos trabalhar com agulha também na talagarça. Ah, já falei pra vocês que essa talagarça aqui é da Estilotex, né? Ah, então tá bom, vai esquecer, hein? Vamos subir até lá em cima. Gente, olha só, eu cheguei aqui em cima e pra mim voltar, pra mim voltar e ir nesse quadradinho aqui, eu vou passar pelo mesmo buraquinho que eu vim, ó, pra não ter que ficar cortando linha, ó. Vou passar dentro do mesmo buraquinho que eu vim, ó, até eu chegar nesse outro aqui, ó. Ó, subi devagarzinho, ó, e até eu vim nesse outro aqui, ó, tá vendo? Daqui agora eu vou descer pra baixo, até lá no finalzinho eu vou e volto do mesmo jeito, ó. Tá vendo só? Agora eu vou descer até lá embaixo e já mostro pra vocês de novo, ó. E só fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou vim com ele até aqui embaixo, ó, tá vendo, ó? Vou vim com ele até aqui embaixo, desse mesmo jeito que eu tô fazendo. Pontinho por pontinho, ó. Sempre o barbante solto, tá bom? Sempre o barbante solto. Olha só, gente, cheguei até no finalzinho aqui agora. Tá vendo? Só tem essa fileirinha pra mim subir. Agora eu vou subir e depois eu só vou vim até aqui só, tá vendo? Vai ter essa partinha aqui, que é a partinha da faca, ó. A boquinha dela tá aqui, né, ó. Eu viro a boquinha pra cá, furo. Agora eu só vou furando. Sempre, sempre, sempre a linha solta. Não pode deixar a linha esticada ou ela sai regaçando todo o seu tapete e desmanchando, tá bom? Ó, agora a gente só vai subir ela. Até lá em cima, ó. Vamos subir. Gente, olha só. Quando eu chego aqui nesse finalzinho aqui, que tem só esse espacinho, ó, eu subo até ele, ó. Tá vendo? No caso, ó... Ah, e aí? Vai ter que cortar a linha aqui pra não ficar feio vim aqui. Não, olha só como a gente faz, ó. A gente vem até aqui assim, ó. Vem voltando, ó. No mesmo lugar onde a gente passou, pra não ter que cortar a linha, tá bom? Cortar o barbante aí, o fio. E aqui a gente vem pra esse próximo buraquinho aqui, onde a gente vai fazer essa linha aqui. Vai e vai voltar, ó. Mesma coisinha, ó. Deixa eu descer pra vocês verem. Que é a mesma coisa, tá? Sei que o vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas vocês tenham paciência, tá? Que é só um pedacinho que eu tô mostrando aqui pra vocês. E vocês pegaram um jeito também, pra vocês verem que não é tão difícil assim. Tá bom, ó? Pra vocês verem, se eu sou lerda conseguir, vocês então, rapaz, imagina os seis que são craques aí. Ó, cheguei no finalzinho, ó. No finalzinho, vira a pontinha da agulha, já pego e subo, ó. Só essa fileirinha aqui agora nós temos, né, ó. Ó, vamos subir. Esses aqui tão subindo porque eu tô põendo a mão por baixo aqui, tá bom, ó. Ó, vamos subir ele aqui, ó. Ó. Muito gostoso de fazer, muito gostoso de fazer mesmo, tá? Bem facinho. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? Deixar seu joinha aí, já, rapaz. Deixa seu joinha aí. Já que chegamos no finalzinho, né, ó. Vocês tão vendo aqui no finalzinho? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar a linha aqui agora, ó. Vamos pôr aqui, ó. Eu vou puxar ele aqui assim, ó. Puxar ele pra cá. Pra não ficar tão grandona a linha. E vou cortar aqui, ó. Cortei, eu tiro essa daqui. E eu com cuidado aqui, ó, com cuidado, vou tirar também, ó. Ele vai, ó, tirei. Ele vai sair um buraquinho aqui, depois você pode puxar com agulha de crochê. Tá bom? Você pega uma agulha de crochê, ó, e põe ela aqui pra dentro, ó. Põe a pontinha dela aqui. Cadê? 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 Aqui, ó, assim, ó. Tá vendo ela aqui? Ó ela aqui, ó. A gente puxa só pra dar um pontinho aqui assim, ó. Tá, ó. Só pra ela ficar certinha aqui, ó. Tá bom? Todos que escaparem, você pode puxar depois com agulha de crochê. Tá bom? Vou dar uma aberta aqui pra vocês verem agora como que ficou. E olha só como que ficou o que nós acabamos de fazer aqui. Esses daqui, depois a gente vai cortar menor. E vamos colar ele junto assim com a resina, tá bom? Ele vai ficar bem assim, bem rente, ó. Bem bonitinho, ó. Tá vendo? Vai ficar desse jeito assim, tá? E olha só como que ficou aqui na frente, ó. Ó. Ó, ele vai ficar lindo, não vai? Gente, olha só que cor bonita. Nossa. Esse aqui vai em toda essa tela aqui agora, ó. Tá vendo? Aqui eu vou terminar com o bege, né? Gente, esse fiozinho aqui é aquele que eu expliquei pra vocês. Quando a gente coloca agulha... Quando a gente coloca... Tipo assim, eu vou pôr aqui nessa agulha aqui, aqui nesse ponto. Se eu enroscar... Deixa eu mostrar bem pertinho aqui, ó. Quando eu tô colocando a agulha aqui, ó. Se eu enroscar a agulha nesse daqui, ó. E sair puxando ele, ó. Se eu enroscar ele aqui, ó. E puxar ele, ó. Ele vai, ó, ó, ó. Tá vendo só? Isso é o que acontece quando você puxa. Ah, mas por que que fica assim? É porque a gente enrosca no outro e puxa, tá bom? Mas tudo se dá jeito. Então agora ficou os dois ribitados aí, né? Mas depois eu arrumo. Tá bom? Vocês gostou? É? Ô, gente, ó. É bom também que vocês façam um caseado também antes de começar, tá? É que eu não fiz aqui, que eu tava testando, experimentando tudo. Gostei, apaixonei também. É, tá bom? E eu quis mostrar pra vocês hoje um jeito bem facinho. Espero que vocês tenham paciência de assistir o vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui e agora, você fala... Você fala, Dani, eu assisti o vídeo até o final, tá bom? Bêncio do coração. Deus te abençoe hoje sempre. Se Deus prepara a volta aqui com mais tempo, tá bom? Deus tá começando a ajeitar algumas coisas. Eu fico feliz colocando algumas coisas no lugar, né? É o que eu tô precisando. Eu sou muito atrapalhada. Eu sou muito assim, nossa, eu quero dar conta de tudo. Na realidade, conta de nada, né? Se é assim também, dá conta de nada. É, é. Quer abraçar tudo aí? É nóis. Uhul! Gente, mais uma vez, beijo do coração. Deus te abençoe. E juiz, hein? Juiz nessa cachola, tá bom? Coloca Deus na frente de todas as suas coisas. Você vai ver como que tudo vai melhorar, tá certo? As coisas vão ir tudo bem, tá bom? Não parece que tá tudo bem. Não parece que tá nada bem. Mas vai ficar bem. Pode ter certeza, tá? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser me permitir, estaremos aqui. Tá certo? Tchau! Tchau!